Olá, eu sou o Douglas e vamos ver como você faz para cancelar sua assinatura do Melly Mais aqui pelo aplicativo do Mercado Livre. Aqui, no caso, para cancelar é a mesma coisa tanto no iPhone quanto no Android, tá? Então você abre aqui o seu aplicativo do Mercado Livre ou Mercado Pago, você vai clicar em Minha Conta, depois lá embaixo você vai clicar aqui em Meu Perfil, você clica aqui em Meu Perfil, em seguida, aqui embaixo nós vamos ter Melly Mais, então você clica em Melly Mais, então depois que você entra aqui nesta tela, nós vamos ter esta engrenagem aqui, tá? Então você clica nesta engrenagem e aqui está o valor da sua assinatura, os seus dados aqui de pagamento, lá embaixo nós vamos ter aqui, quero cancelar minha assinatura, tá vendo aqui? Então você clica aqui embaixo, daí aqui nós vamos ter aqui embaixo a confirmação, sim, quero cancelar. Então você clica aqui em quero cancelar e pronto, você vai estar cancelando sua assinatura do Melly Mais, tá? Então é dessa forma que você cancela a assinatura do Melly Mais aqui pelo aplicativo do Mercado Livre. E aí e aí E aí Se inscreva no canal.